salve salve família para você que não me conhece meu nome é William Peixoto está começando mais um vídeo diferente aqui no canal para quem está aqui comigo nega véia ansiosa mais do que eu mentira tô ansioso também vocês não vão eu não vou falar surpresa porque você já vou ver aí na descrição do vídeo mas a gente tá saindo aqui é sete e cinco para a gente vai encontrar a mãe dela na estação berrine que de lá a gente vai encontrar o nosso mais novo amigão a cidade a cidade tava pensando mal tempão dele mas bora aí acompanha a gente tá indo aqui na rua para pegar o busão fica ali na frente o ponto e partiu ele tem uma energética aqui para tomar porque o bagulho é louco moleque acordando você da semana toda a hora que o corpo tá quase dando ruim pifando mas é isso acompanha vídeo novo diferente aqui no canal vou trazer vários conteúdos aí com o nosso mais novo amigão espero que vocês gostem fechou é nóis chegamos aqui na estação berrine vamos encontrar a mãe da janela e no rosto bora a janela está mais ansiosa do que eu também está gravando lá no canal dela eu também estou aqui já encontramos a mãe da janela e lá está ali ó no no piloto dá um oi pelo vidrinho Cris aí ó o irmão da janela ainda dá um salve o e a gente tá indo a caminhão para encontrar o Mas é isso, vou mostrando pra vocês aqui O Guilherme vai filmar a nossa reação daqui a pouco Tô ansioso, tá perto agora O Rumal chegou e já tá gastando dinheiro A gente ainda não pegou ele, tá aqui esperando a mulher vir entregar ele Mas a gente tá aqui dentro da Pets pra comprar os tapetes higiênicos E ração, mas eu acho que a ração a gente vai comprar depois pra pegar ele O cachorro nem chegou e a gente já tá gastando aqui, ó Quase 70 reais esse bagulhinho de comida Já não é ainda filmando lá, eu filmando aqui É, dois no canal Então vai essa mesmo, mais quanto? 89 89 Ok, não óbvio O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse rapaz... Olha esse rapaz lindão Ele é dentoso, né? Xixi? Isso é bonito Ah, xixi Agora eu refresquei E aí amor, ficou feliz? Sim A Ana chorou, a Cris chorou pra caramba Tá chorando até agora quase O Guilherme aqui também Porque pra quem não sabe aí Há dois anos atrás A gente veio nesse mesmo lugar aqui Pegar o Charlie E aí passa um monte de coisa na cabeça, né? Mas hoje A gente tá Pegando a responsabilidade de tomar conta Dessa vidinha aqui, ó Desse sorrisinho aqui Que vai trazer muita felicidade pra gente Né, Zeus? O nome dele é Zeus Ele tá todo bonitão De bandana de roqueiro Não No chão você não pode Isso não é lá pra sujeira Né? Olha lá a cara Olha A cara Eu falei Pode já se matriculada Eu sei E aí, senhores Tô falando baixo Que agora a gente tem que cuidar desse Pequeno serzinho Que tá dormindo aqui, ó Olha Tá maiszinho Já chegou capotando no carro A gente pegou ele Tiramos algumas fotos Que eu vou deixar Agora pra vocês Essas foram as fotos Que a gente tirou aí Quando recebeu ele lá da Cendri E agora a gente tá indo pra casa Passou um monte de coisa na cabeça Na vez que a gente pegou o Charlie Eu que vim com ele no banco de trás Com ele no colo Eu e o Guilherme Leram, Guilherme? Ah A gente veio com ele no colo aqui Aqui atrás E hoje A gente tá com outro grandão aqui Que agora é pequenininho Mas já já O tempo passa e cresce rápido Ele já tá grandão Então bora Falando baixinho pra não acordar ele Olha o nosso grandão aqui Comendo já Já fez xixi no lugar certo Olha lá Um pouquinho mais vezes E agora ele tá aqui comendo Olha o tamanho da pessoa Bebeu água Já ganhou uns brinquedos Tá aqui agora comendo Olha o tamanhozinho Que vocês tem ideia Vou pôr meu pé do lado dele Olha Engraçado, né? É Vamos deixar ele aqui Daqui a pouco Vamos gravar um pouco mais Torceres e senhores Vou finalizar o vídeo aqui E aí, Janaína Tá feliz? Muito A gente não parou de dar risada Olha a hora que ele chegou Ele tá comendo Ele tá comendo Ele tá comendo Deixa eu combinar Deixa eu mostrar pra vocês O que a gente comprou O que a gente comprou dele aqui Comprou esse pacote de ração Só pra dar por enquanto Pra ele E foi quanto esse pacote de ração aqui 60 e pouco reais Aí comprou Essas paradinhas aqui Que é quando ele tiver um pouquinho maior Que a gente vai utilizar Coloca a comida E a água Comprou um pacote de tapete Que ele já fez cocô dentro do carro lá Mas a gente não conseguiu filmar Um pacote de tapete Que foi mais uns 80 conto E comprou uma guia também A guia Tá por aí Depois eu acho Ela aqui mostro pra vocês Fechou? Mas é isso Chegamos aqui com o bichão Tô feliz pra caramba Porque a gente tava querendo pegar Já faz um tempo Quando a gente Começou a acompanhar A gente teve vídeos dele Até Da mãe Do Zeus Parindo, né? A mulher que vendeu ele pra gente Mandou tudo Então a gente tá acompanhando Desde quando ele ainda tava Nem na barriga Da mãe dele lá E hoje ele tá aqui com a gente Sei que vai trazer Bastante felicidade Muito trabalho Vou tá mostrando tudo Pra vocês aqui no YouTube E também lá no meu Instagram Vai dar muito trabalho Mas É o trabalho que dá agora Pra depois Dar menos trabalho, né? A gente vai ensinar ele A fazer xixi e cocô No lugar certo A não puxar a guia Quando tá andando Então vocês vão acompanhar Tudo aí Aqui no canal No meu canal No canal da Janaína E no Instagram também Fechou? Então é isso família Esse foi o vídeo de hoje Um vídeo muito especial aí Pra mim Pra Janaína também Que querendo ou não É uma grande responsabilidade Quem pega um cachorrinho Pra criar Não é um objeto Não é um bicho qualquer É um bicho que dá muito trabalho E tem que ter responsabilidade Mas a gente Já passou por isso Com o Charlie E já sabe muito bem Como lidar aí Com as coisas Fechou? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!